Uma das coisas que eu queria ver, assim que eu já falei pra vocês em outras lives, é tipo, pô, em Monster Hunter, a gente só tem 3 monstros no mapa, é o máximo que dá pra colocar, porque é a limitação mesmo dos consoles e tal. Você vê ali em cima, ó, tem 3 monstrinhos ali no mapa, o Monster Hunter World também só tem 3 monstrinhos, porque é a limitação do console. Não dá pra você colocar mais do que isso de monstro, porque senão o jogo fica muito pesado, né? Lembrando que console não é só gráfico, não é só visual, né? Tem toda a parte de desempenho também. Então, pô, imagina um Monster Hunter feito aí para um Playstation 5 com 5 monstros no mapa, velho. Nossa, vai ser uma zona, uma bagunça, um bagulho, não pega pra capar. Imagina a Turf War dupla, tipo um Hathalus e uma Hatchan, tá ligado? Contra, sei lá, cara, um Serégius e um Astalus. Os dois se juntaram pra dar um coro no Hathalus e na Hatchan. Porque quem acompanha a Lord Monster Hunter sabe que o Serégius e o Astalus tem uma certa rixa com o casal de Hatchan, né? Então, imagina, uma Turf War dupla. Dois malucos se pegando pra se capar lá, se batendo pra caramba. E do nada surge um Baselgeuse, assim, voando. Você fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Vai ser um caos, mas um caos legal de ver, né? Mecânica, sei lá, de quebrar terreno. Que a gente não tem no Monster Hunter World. Os monstros batem no chão, saem umas pedras e tal, como se eles estivessem quebrando o terreno. Mas é só efeito visual, né? Agora imagina se realmente tivesse impacto no meio do mapa. E o terreno ficasse mesmo avariado durante pelo menos aquele período da luta. Depois você reconstrói mesmo por gráfico e tal, mas... Durante aquela luta, tipo, sei lá, mano. O Tigrex meteu uma dentada aqui na parede. Ele ficou grudado aqui na parede, como ele sempre fica, né? Porque o Tigrex é doidão. E quando ele tira os dentes da parede, sai um naco de pedra da parede. E você vê esse naco de pedra na parede ali. Que o Tigrex deixou. E fica ali, mano. E fica o naco de pedra. Então, assim... Essas coisas eu acho que são muito legais. E eu fico pensando nisso. Eu fico pensando qual monstro que apareceria. Qual arma que apareceria. Isso daí pra mim é o básico, né? É o que eu sempre espero. Vai ter monstro novo, vai ter monstro retornante. Possivelmente vai ter arma nova. Isso é o que eu espero. O que eu quero ver são essas mecânicas diferentes. Essas paradas que não dava pra fazer antes por conta da limitação da geração. Pô, uma outra mecânica legal que não existe na franquia, mas se casaria muito bem com o monstro Hunter. Quebra de armadura. Pô, você quebra o monstro inteiro. Então, mecânica de quebra já está presente na franquia. Você arranca a asa, corta rabo, quebra chifre, escoreia o monstro. Imagina a sua armadura. Conforme você vai lutando, ela vai ficando toda avariada. Você pega aqui o tigrex, essa ombreira do tigrex, um pedaço dela arrancado. O capacete quebrado no meio, já mostrando o rosto do seu personagem. Você com o cinto quebrado, a capa já em farrapo. Você termina a caçada, seu caçador soltá-lo da armadura. Cara, muito da hora. Que seja só visual ou que seja mecânica em game. Eu preferiria mecânica em game. Tem muita gente que possivelmente o negócio está ficando Ah, vou ter que ficar gastando dinheiro pra conceptar armadura. Ah, nhenhé, 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 nhenhé. Não sei que tem o pessoal de nhenhé, nhenhé. Mas pra mim seria muito legal se realmente tivesse essa mecânica de quebrar armadura no meio da caçada, igual a gente quebra o monstro inteiro. E você tem que consertar armadura depois da caçada. Você fala, puta, peraí, eu tenho que consertar minha armadura e ela está toda a soltá-lo. E pra consertar armadura, por exemplo, no tigrex, você precisa pegar material de tigrex. Já dá até um motivo a mais pra você farmar o tigrex, né. Pô, você está usando tigrex, se você quebrar armadura você precisa ter uns materiais extras lá pra consertar. E seria louco pra caramba, mano. Você vê realmente a sua arma sendo avariada conforme você luta. O sistema de fio da arma, que é só uma barrinha. Imagina se aparecesse isso visual na sua arma, ela realmente ficando com os dentes dela meio cerrados, né. Que a arma realmente está perdendo fiação. Visivelmente falando, ela está perdendo a fiação dela. Seria muito louco. Então existem umas mecânicas que eu gostaria de ver. E eu estou meio hypado pra que elas aconteçam. E são esses tipos de mecânica, né. Nada de monstro novo, fatales, arma nova. Ah, não. Essas mecânicas que são mais da questão da geração que pode propiciar do que o próprio Monster Hunter. E a gente viu um pouco disso em Monster Hunter World, né. Quebra de cenário, por exemplo. Tem um Monster Hunter de uma quebra de cenário bem legal. Isso seria fantástico. Bater na árvore, quebrar a árvore. O bâmbaro, né, ele arrancando os troncos lá e tal. Nossa, seria muito bom. Polir o martelo, afinal. É, seria bem legal, né, Thiago. Isso daí é aquele cuidado, né. Isso daí não é nem uma questão de mecânica, né. É questão de um cuidado maior com a sua própria franquia, com o seu próprio jogo. É você ter aquele cuidado de falar, putz, peraí, não faz sentido afiar um berrante. Então o que a gente vai fazer? Ele vai ter a mesma função, né. Porque a pedra de amolá já é infinita. Então quando você está jogando de berrante, você não precisa usar pedra de amolá. Você usa uma, sei lá, uma palheta, alguma coisa, não sei. Pode ser até ao cima da pedra de amolá. Só que quando o cara baixar pra fazer a animação, ele não vai ficar afiando o berrante. Ele vai pegar e vai fazer um dom, 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 sabe. Tipo, como se estivesse afinando o mesmo berrante. Acabou. E o martelo é a mesma coisa. O martelo, ao invés de ele pegar e começar a afiar o martelo, não. Ele pega o martelo, puxa um pouco mais pra cima, pega um paninho, tá ligado. Começa a dar uma pulida no martelo, saca. Pra deixar o martelo mais lustroso, alguma coisa assim. É um cuidado. Literalmente, é aquele cuidado, aquele detalhe que faz toda a diferença. É um detalhe que não vai mudar absolutamente em nada na mecânica. Você deixa o mesmo tempo de afiar uma arma, com o mesmo tempo de pulir o martelo, ou afinar um berrante. Mas é um detalhezinho que você fala, caraca, olha, os caras se tocaram aí. É uma sacada. Ficaria muito legal. Então quando eu penso no novo monstro. Eu penso nessas ideias. Nessas mecânicas, nessas inovações que a gente poderia ter no jogo. E não simplesmente em monstro novo, arma nova, movimentos de móveis. E aí, pessoas, se gostaram do corte, deixe aí nos comentários pra o Zik saber. Que aí o Zik faz mais cortes aqui pra vocês. Lembrando, as lives ficam gravadas aqui no canal somente pra quem é membro. Então se você quiser assistir a live na íntegra, considere-se virar membro do canal. A partir de R$3,00 por mês ali você consegue virar membro. Tem acesso aí a playlist completa de mais de 300 lives no canal. Sorteios de jogos aqui, entre outros benefícios, tá? Eu vou ficando por aqui. Valeu e até mais! Tchau!